e aí e aí e aí e aí tá filmando aqui turminha ó lembra daquela que eu falei que fez ontem no vídeo que essa aqui tava comida que o cara já tinha tirado o rolamento olha que outro defeito grande aqui ó tá vendo aqui as engrenagem desse pra esse aqui ó aí que acontece aí pra trocar só essa peça e continuar aqui nesse diferencial que era velho aqui que é o dela ó ele não tá ruim é só arrumar isso aqui ó ele não tá com dente quebrado isso aqui então roda a vida inteira não tem problema só que deve ser o seguinte essa daqui pra essa daqui ó já dá pode ser que ele fica roncando tem que ter muita sorte pra esse diferencial apanhar com esse pião aqui ó e ele não ficar roncando com essa coroa porque esse aqui esse aqui é o par ó no caso ele vai assim ó aqui ó desse jeito ó aí ele vai desse jeito esse outro vai desse jeito ó ó ele já não dá certo igual o outro ó ele já fica espremido ó tá vendo então tem que ter o par esse aqui é o par aí ele trouxe esse outro aqui ó ah falei não você pode pode correr lá e buscar essa peça aqui isso aqui não vai não vai ficar bom não ó tá vendo ó se bem que isso aqui é um massa danado mas vai ficar comendo demais aqui ó lá na na espiga lá onde que vai o cardan então deixa pra lá isso daí vamos montar no caso vamos montar esse aqui ó esse aqui esse aqui é o par ó esse aqui já encaixa certinho ó ó bonitinho isso aqui ó isso aqui não tem segredo de montar ó isso aqui não é que nem uns outros coroa de fusta aqui você só põe aqui no lugar ó ela é solta ó ela tem uma leve pressão mas muito pouca eu vou pôr ela ali na morsa ali aí você vai ver como é que é que monta essa danada vai welta hora e aqui nós faz assim aí depois nós lava ela de novo ó mas prensa aqui na morsa Ó, os parafusos aqui Ele não tem Não tem medida certa Ele, quer dizer Não é que os parafusos que nem Volante de motor de carro Que é Acho que é sete parafusos lá Um tem que ser na medida dele certinho Não, um é Aqui é É cada um É cada um Então aqui, ó Não tem Deixa eu virar essa chave aqui Que ela tá pra surtar Essa chavinha é boa Mas Tem hora que eu falar a verdade Aí Eita Tem que sair Pronto Aí Vocês vem encostando ele aqui Devagarzinho Os parafusos Vai puxando ela de volta Não vai metendo O bambu aqui De uma vez Não Vai puxando ela devagarzinho Assim, ó Senão depois ela Entra Entra torta Assim, ó Aí você vai querer puxar o parafuso É capaz que cabe Esperando os parafusos Então vocês vem Ele andando ela devagarzinho Assim, ó Puxando Tem uma outra chave dessa aqui Ali, bicho Que eu não Não sei onde que ela tá Tem uma outra chave E turminha Isso aqui Eu acho que vocês sabem Isso aqui é um torquinho Ó Aquela tá Tá zerada, ó Ó Deixa eu pôr aqui Que ela é sete quilos Olha lá Sete quilos, ó Não sei se vocês vão conseguir ver Ele desce aqui, ó Aí desce aqui no zero Aí aqui nós trava Ele aqui, ó Trava, ó Esse aqui parece que tá esplanado Ah, não A ruela que tá Que estourou Aqui, ó Ruela que estourou, ó Ó Entendam? Tá abrindo Deixa eu ver se eu acho Uma outra Pra apanhar aqui Aqui, turminha, ó É tudo com sete quilos, ó Ó Tá vendo? Tá escutando a chave Estralar, ó Já era Ó o outro, ó Se eu querer apertar mais A chave aperta Mais não pode Pronto Aí, turminha, ó Isso aqui não tem problema Isso aqui foi do Dos caroços Dos rolamentos Que caiu ontem, ó Na peça Aí o que aconteceu? Essa peça Trabalhou assim, ó Ó Ela quebrou aqui, ó Ó Ela trabalhou aqui, ó Solta aqui, ó Aí foi na escala Veio aqui, ó Ó Ela veio aqui Com o rolamento Quebrou, ó Ela começou a bater A ponta aqui, ó Ó Tá vendo aqui, ó Mas isso aqui Não tem problema não Isso aqui é uma caixa De satélites Isso aqui Isso aqui não é Aquele aço especial Que nem essa daqui, ó Então isso daqui Não quebra não Isso aqui pode Meter o bambu aqui, ó Que não tem perigo Agora a única coisa Que eu vou fazer aqui É lavar essa peça Aqui bem lavadinha Montar essa peça Ajustar ela lá Pra vocês verem, ó Aí já nós volta E aí já volta E aí já volta